E aí, migas! Tá começando mais um vídeo desse canal? Faz favor, já se prepara pra deixar o like aí no começo do vídeo pra você não esquecer que só bora! Gente, a minha missão, na verdade, não é nem o tema do vídeo, a minha missão de hoje é mostrar pra vocês os meus favoritões de Eaucev de L'Oréal Paris. E assim, não vai ser um trabalho fácil. Eu já vou adiantando que vai ter mais de um produto favorito, dependendo ali, né, da linha. Eu passei alguns meses testando vários produtos de Eaucev de L'Oréal Paris, e aí tem algumas linhas que eu tenho mais de um favorito, não tem como. A gente vai ter que realmente abrir essa exceção aí. Então considera esse vídeo um guia pra você se achar dentro das linhas de Eaucev de L'Oréal Paris. Se você já é fã de algum produto, você vai amar conhecer os outros que eu vou citar aqui também. Então bora! Vamos começar pela linha que eu mais usei. Desde o ano passado, eu acho que esse ano eu também usei muito, que é a linha Caixas Mundos dos Sonhos. Vocês devem lembrar por aí dessa laranjinha com azul, de ter visto essa linha por aqui no canal. Porque realmente eu usei demais vários produtos dessa linha, ao decorrer desse tempo, né? Ela é uma linha que a gente pode considerar nutritiva. Ela tem tanto ácido hialurônico na composição, quanto também óleo de rícino. Então ela é o melhor dos mundos. Ela hidrata super, porque o ácido hialurônico tem um alto poder de penetração. E o óleo de rícino vem fazendo, às vezes, de nutrição também. É uma nutrição que eu diria bem na medida. O cabelo não fica pesado, mas também não fica leve. Então ela é o melhor dos mundos ali. Eu comecei falando da máscara, mas é um pouco complicado pra mim, porque tem três produtos dessa linha que eu não abro mão assim. O primeiro produto é a máscara de tratamento nutritivo. Ela, além de ter um cheiro maravilhoso, deixa o cabelo bem macio. E assim, quando eu quero abaixar o frizz, eu procuro as máscaras que tem ácido hialurônico na composição. E a Geosef, como tem muita tecnologia envolvida, a gente tá falando de laboratórios que tem mais de 100 cientistas ali, né? Então eles realmente têm alguns componentes diferenciados do que algumas marcas no mercado. Então é uma das poucas que resolve o frizz do meu cabelo. Realmente ela hidrata no quesito água. Ela joga muita hidratação pro fio. E eu gosto bastante. É uma das minhas favoritas, vocês já viram e cansaram de ver ela por aqui. E aí, falando de linha Cachos Longos dos Sonhos, eu separei mais dois produtos que eu amo. Um deles é o creme milagroso 3 em 1. Ele é um produto muito versátil. Ele serve tanto pra você usar como creme de pentear, como condicionador e como tratamento intensivo também. E o legal dele também é que ele é liberado pra low pool. Outro queridinho da linha Cachos Longos dos Sonhos é o creme anti-travesseiro. Esse aqui eu também acho ele muito versátil. Ele, além do ácido hialurônico e do óleo de rícino, ele também tem manteiga de carité na composição. Então ele é um pouco mais nutritivo do que outros produtos da linha. E eu amo usar ele como um creme de tratamento, porque ele tem essa pegada mais nutritiva. Tem um pouquinho mais de óleo na composição. Meu cabelo ama o resultado, fica muito bonito. Ele também é um produto liberado pra low. Já pega um caderninho e vai adotando aí os favoritos e as dicas. Pra quando você chegar na prateleira, já saber o que eu escolher. Vamos lá pro próximo favorito? Vou falar aqui de etapa de nutrição. Então vamos pra linha Olho Extraordinário? Essa linha de Eussef de L'Oréal Paris, ela tem um espaço no meu coração, eu posso falar. Talvez tenha alguém aqui da época do blog. Um dos primeiros posts que eu fiz foi de achadinho, né? Com esse olho de Eussef de L'Oréal Paris. Inclusive o cheiro dele me tem um, assim, uma nostalgia muito boa dessa época. Descoberto e tudo mais. Pra mim ele tem esse lugar muito especial na carreira. E é isso, né? Uma felicidade no coração só de ver se eu. E se a gente for falar de formulação, que mudou ao longo dos 10, 12 anos, obviamente, né? É um óleo bem nutritivo, ele é perfeito pra fazer finalização. Tem um jeito que eu amo usar esse tipo de óleo, que tem um cheirinho bom e também entrega mais brilho pro cabelo, que é depois de finalizar todo o cabelo. Ele é um óleo liberado pra low e ele também tem extrato de flores na composição. Perfume dele eu nem preciso falar, realmente parece um perfume, né? Muito bom. E da mesma linha, tem mais um favoritão da linha Óleo Extraordinário. Na verdade, o que eu quero dizer é, eu tenho uma queda fortíssima pelas máscaras de Eussef de L'Oréal Paris. E vocês vão perceber, principalmente, não só pela composição das máscaras, mas também pelo pH das máscaras de L'Oréal, são incríveis. São bem baixinhos e aí, você sabe, né? Quem tem cabelo poroso já se apaixona. Então são máscaras que eu acabo sempre lembrando. Vocês vão ver, sempre vai ter uma favorita aqui, mas é isso. A máscara de tratamento intensivo de óleo extraordinário, ela tem a pegada um pouco mais nutritiva também. Ela não é uma máscara liberada, ela entrega bastante brilho pro cabelo também e um tipo de nutrição que não pesa no cabelo. Lembra que eu falei de ácido hialurônico pra hidratação? Gente, não tem outra. Máscara de tratamento que entrega muita hidratação pro cabelo. É a máscara da linha Hidra Hialurônico. Ela tem ácido hialurônico na composição. É o tipo de hidratação leve, não deixa o cabelo pesado, mas assim, frizz, tchau. E aí pros dias que eu vejo que o cabelo tá ressecado, precisam de água, né, com aquele frizz, é ela mesma. Tchau pro frizz, entendeu? Ela e a Cachos Longos do Sonho são, assim, minhas favoritonas pro frizz. As duas tem ácido hialurônico na composição, apesar da proposta dessa ser mais hidratante. E a de Cachos Longos do Sonho ser mais nutritiva. Se deixar que eu fico falando até 2050, então vocês tenham paciência aí. E ela também é uma máscara liberada pra low. Já tem aqui no canal, resenha só da linha Hidra Hialurônico. Depois, se você quiser ver, dá a linha completa. Tem de quase todas aqui, na verdade. Mas eu não sei se vocês lembram o espetáculo que ficou o cabelo com esse creme de pentear. Ele é muito bom. Também tem essa pegada de hidratação, né, ele tem ácido hialurônico na composição. Creme bem na medida, assim. Ele deixa o cabelo leve, mas ainda assim definido. É muito bonito. E eu gosto desse efeito que ele dá, sabe? Agora você vai me falar, Ju, eu tô precisando de cremes pra etapa de reconstrução de Euseb. O que que eu faço? Tem duas linhas que são bem legais. Pra você que tá procurando alguma máscara de L'Oreal que seja mais pra reconstruir o cabelo, né? Que tenha mais ativos de reconstrução. Que são as duas linhas que tô aqui com as máscaras, inclusive, né? Um show doce são as máscaras de Euseb, né? Mas vamos lá. A linha Reparação Total 5, ela é pra quando seu cabelo tá opaco, quando ele tá mais quebradiço. São aqueles danos clássicos que a gente identifica quando o cabelo tá precisando de reconstrução, né? Perda de massa, ele começa a quebrar, mais opaco, mais rígido. E além disso, ainda tem o plus de deixar o seu cabelo mais macio, porque não tem só ativos de reconstrução, né? Ele também vai entregar uma marciez, vai entregar um brilho pro cabelo, uma nutrição, né? A composição dessa máscara é muito assertiva. O que que a gente tem aqui de tudo de bom? Tem proteína hidrolisada do trigo, a gente tem arginina, que é a que faz realmente o cimento ali do cabelo. E também tem um complexo de micro queratinas. A queratina é aquele ativo que a gente já falou aqui outras vezes, que faz, né? Dá toda a diferença na reconstrução. A máscara Tratamento Milagroso da linha Longo dos Sonhos também tem uma composição bem legal. Além de queratina vegetal, que faz às vezes de reconstrução, ela também tem óleo de rícino. Aqui atrás na composição a gente vê o blend de queratinas que tem aqui, né? Da soja, do trigo. E ela também é uma máscara liberada pra low. O óleo vegetal que ela tem na composição já deixa o cabelo com uma malabilidade maior, né? Ele fica com um toque macio, então ela combina ali o melhor dos mundos, né? Da reconstrução, dos ativos de reconstrução, mais ativos nutritivos, que é tudo de bom. Eu quero saber de você, qual a sua linha favoritaça de Eusebio de L'Oréal Paris? Tem alguma que é a sua favorita? Me deixa aqui embaixo nos comentários. Eu fui incapaz de escolher um produto de cada linha praticamente, mas eu quero saber se vocês são capazes. Me deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Já aproveita pra se inscrever no canal, porque nesse canal tem chuva de vídeo maravilhoso e você não pode perder. Beijo!